Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Micaela do Descomplicando Sites e neste vídeo eu vou te ensinar a fazer parceria com agências. Bom pessoal, se tem uma coisa que eu falo lá no meu Instagram é que parceria com agências é uma das formas de fazer com que você tenha uma renda maior com criação de sites, né? Porque você não vai precisar entrar em contato direto com o cliente, a agência já faz essa intermediação para você, então você só faz ali o serviço da criação de sites, o que faz com que você tenha um fluxo maior ali, né? E vocês têm muita dúvida sobre isso, como fazer, o que falar e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer isso, tá? Eu vou te ensinar a fazer essa parceria com agência. Antes de ir lá para a tela do meu computador eu vou te pedir para deixar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito, Ativar o sininho para receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo por aqui, me seguir nas minhas redes sociais para poder a gente interagir por lá E clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição para ir direto lá para o meu canal VIP do Telegram, tá bom? Então é isso, vamos para a tela do meu computador agora. Então vamos lá pessoal, eu fiz um mapa mental aqui, separei alguns pontos para conversar com vocês sobre esse assunto E o primeiro deles, né, é esclarecer por que fazer parceria com agências, por que seria interessante, porque eu falo isso e muita gente tem essa dúvida E aí eu separei alguns tópicos aqui, o primeiro motivo, né, um dos primeiros motivos é porque fazer parceria com agência aumenta o seu fluxo de clientes Ou seja, quando você tem uma parceria, as agências vão te mandando mais projetos e isso vai aumentando o seu fluxo de clientes, consequentemente mais dinheiro Diminui a necessidade de você prospectar, ou seja, de você buscar, de você ir vender os sites Porque como você vai ter uma parceria, a agência já vai te mandar esse cliente, para você fazer o projeto você não precisa ir atrás e fechar Você não precisa ser um expert em vendas, né, você tem que ser bom no seu trabalho de criação de sites A própria agência já vai mandar para você o projeto já no ponto de criação, sabe, você não precisa argumentar com o cliente nem nada do tipo A agência vai passar o trabalho direto para você E o último tópico que eu coloquei aqui que eu achei muito interessante é que muitas agências mandam os layouts prontos em PSD, né, alguma ferramenta de edição como Adobe XD, Illustrator Então o seu processo de criação ele é muito mais rápido, porque quando você vai criar um site, né, às vezes a gente demora um pouquinho por conta de que a gente precisa tirar um layout na nossa cabeça Então a gente demora um tempo criando layout, pensando layout, fazendo combinação de cores E muitas das agências elas já criam uma logo, já criam identidade visual de uma empresa E aí é mais fácil para elas criarem o desenho do site do jeito que elas querem que fique Então ela já passa para você um desenho igualzinho, ela quer que fique, e você vai olhando e vai replicando, entendeu? E isso faz com que o seu processo de criação seja muito mais rápido, porque é mais rápido você olhar e replicar do que você ter que tirar um layout da sua cabeça Você pode observar isso nos meus vídeos de sites completos, por exemplo Às vezes eu posto vídeo aqui de um site, uma loja que eu fiz, que eu gasto 3, 4, às vezes 5 horas para fazer, né, um vídeo direto, assim, de poucas horas Só que eu demorei dias para criar aquele layout, só que como já estava pronto, eu só fui replicando, entendeu? Então, às vezes, quando você já tem um layout pronto, você anda muito mais rápido E quando você anda mais rápido, mais projetos você pode pegar, mais dinheiro você pode fazer, né? Segundo tópico aqui, o que você precisa fazer para conseguir fazer parceria com a agência? Primeiro, saber criar sites de verdade, tá? Saber criar sites de verdade Só olhar, por exemplo, o que eu ensino num vídeo e fazer igualzinho, não faz você um criador de sites E eu falo isso com vocês muito, principalmente lá no meu Instagram Se você não me segue, vai lá me seguir, eu coloco um monte de dicas E eu sempre falo isso com vocês, gente Quando você for assistir um vídeo meu, ensinando a fazer um projeto, assista e faça igualzinho, tudo bem É para fazer isso mesmo, principalmente se você for iniciante Mas depois, crie um site de novo, com um layout vindo da sua cabeça Sem precisar olhar no vídeo, para que você fixe realmente aquele conhecimento Para que você aprenda de verdade a criar um site E para que você não faça só o layout, só não replique o layout lá que eu ensinei Porque só se você clicar exatamente onde que eu mandar você clicar no vídeo Vai sair um site igualzinho que eu ensinei Mas e aí? Quando você for fazer para um cliente Você vai saber fazer sozinho? Ou você vai replicar todos os meus layouts? Não tem como você fazer a mesma coisa que eu ensino no YouTube para todo mundo, né? Cada cliente tem sua identidade Você tem que fazer um site diferente para cada um Então, para você aprender a ser um criador de sites de verdade Você tem que praticar E não só praticar ali a criação de sites com Elementor Você tem que praticar sobre otimização Você tem que aprender sobre SEO Porque todas essas coisas você tem que fazer no site na hora de entregar, entendeu? Saber manusear alguma ferramenta de edição Como Photoshop ou XD Eu falo muito, né? Que as agências mandam PSD Porque é o mais comum Eu recebo mais em PSD Que é um tipo de arquivo editável via Photoshop Mas muitas agências mandam em XD Que também é uma ferramenta da Adobe E é bem parecida com Photoshop Então, se você pretende fazer parceria com agências Você tem que procurar isso daí Se procurar manusear essas ferramentas também Para que você consiga, a partir dos layouts que eles mandarem Criar no site real, entendeu? Não precisa saber de muita coisa Mas você precisa saber manipular Você precisa saber exportar as imagens Enfim, você precisa saber manusear lá a ferramenta mesmo Para você conseguir extrair o que precisa para colocar no site Ter um bom portfólio Isso daqui é o principal Ter um bom portfólio Com projetos bem feitos Com projetos otimizados É uma das principais coisas Que vão fazer com que você consiga fechar essa parceria Que a agência vai olhar ali para o seu portfólio Vai ver que você faz um bom trabalho E a chance de você fechar essa parceria é muito maior Então, é isso que você precisa Essas três coisas Saber criar sites realmente Saber manusear uma ferramenta de edição E ter um bom portfólio Terceiro ponto Onde encontrar essas agências para fazer parceria Bem simples, pessoal Em grupos do Facebook De WhatsApp Tem muito grupo de Elementor De WordPress De site De marketing De dropship Então, tem muitos donos de agências nesses grupos Que, às vezes, eles já fazem esse tipo de site E aí, eles ficam lá para poder pegar algumas dicas Porque, às vezes, eles mesmos entram lá para receber dica Para poder ver se tem alguém que ele pode contratar também Então, às vezes, inclusive, eles postam vagas nesses grupos Entendeu? Então, grupos de Facebook WhatsApp Sobre WordPress Elementor Dropship Essas coisas No Google Maps Que é o mais fácil Eu acho que é o mais fácil para tudo Tanto prospectar agência quanto clientes Você vai escrever Google Maps Ou Google Meu Negócio Né? Tanto faz E aí, você vai pesquisar aqui Por exemplo Agências Aí, você pode colocar agências de site Agências de marketing E você joga E vai aparecer Muitas, tá vendo? Muitas E a agência é uma empresa que quer com que o cliente entre em contato com ela Então, óbvio que se você clicar aqui Vai ter o telefone Vai ter o site Em que você pode pegar o contato Além disso, você pode buscar nas próprias redes sociais mesmo Toda agência tem um perfil no Instagram e no Facebook Né? O principal Que elas precisam ter Já que elas trabalham com isso Então, pesquisa no Instagram No Facebook também Agência de marketing Agência de site Agência disso Agência daquilo Que com certeza você vai conseguir Pegar um monte de contatos Para você poder Chamar essas agências E tentar fechar a parceria Como abordar? Eu separei várias coisas aqui Para conversar com você sobre isso Primeiro Você tem que identificar Qual que é a necessidade da agência E como que ela trabalha Por exemplo Ó, separei aqui Ela é uma empresa que já trabalha com site Porque às vezes a agência São uma agência de marketing Ela não faz site Ela é uma agência que já trabalha com WordPress Então, se ela faz site Ela já faz site com WordPress Se ela já faz site com WordPress Ela faz com o Elementor E o Elementor Pro E... Ou se ela é uma empresa que desenvolve software Por exemplo Que às vezes tem agência de desenvolvimento de software Ou empresas de desenvolvimento de software Eu já fiz parceria com empresas assim também Que desenvolvia sistemas Software E o que que acontece Para essas empresas que desenvolvem softwares Elas já tem uma equipe focada só nisso Em negócios muito grandes Que dão muito dinheiro Só que ao mesmo tempo Por elas serem empresas que lidam com outras empresas Elas recebem muito proposta de trabalho Né? Desse tipo de trabalho também Para marketing Para site E não compensa para elas tirar Por exemplo Um programador Para fazer um site simples institucional Entendeu? Enquanto que Você pode inclusive usar isso na argumentação Para poder explicar para ela Que aí seria muito mais viável Fazer uma parceria com você Que ela não precisaria manter você como um funcionário Só fecharia a parceria E te passaria serviço Quando tivesse necessidade Aqui ó Eu até escrevi mais aqui Com base nas informações que você coletar Sobre a empresa Você monta uma copy Né? Um texto E oferece o serviço de criação de sites Como uma vantagem Então você tem que apresentar O serviço como uma vantagem Como se fosse uma vantagem Para eles te contratarem Ou fechar essa parceria com você Por exemplo Se a agência não trabalha com criação de sites Mas sim com gestão de redes sociais Anúncios pagos, etc Você pode mostrar a ela A importância das páginas de venda Lodgepage Que ajudam na conversão Então por exemplo Se a agência ela trabalha com lançamentos Consequentemente Ela vai precisar de landpages De páginas de captura Às vezes elas usam Algumas ferramentas pagas Que são muito mais caras Para fazer isso E não deixam um layout tão legal Quanto a gente consegue fazer Com o WordPress E até mesmo só com o Elementor Free Entendeu? Então páginas de venda E páginas de captura Na maioria das vezes Você consegue fazer só com o Elementor Free Porque é bem tranquilo Bem simples, né? Então você apresenta isso Como uma vantagem Além disso, olha Ressalte que Fazendo a parceria Freelancer com você Foi o que eu te falei no início Se for o seu desejo Porque às vezes você quer Porque a agência te contrata Então se for o seu desejo Que ela faça Seguindo essa linha de pensamento Que ela faça uma parceria Freelancer com você Ela não precisa arcar Com os custos fixos De ter um funcionário Ela pode passar Projetos para você Sob demanda Só quando aparecer um projeto Que ela vai ter o custo com você Entendeu? De pagar pelo seu trabalho Se ela já trabalha com WordPress E não com o Elementor Você tem mais uma coisa Para poder falar, né? Você tem que mostrar E vender a facilidade De criar um site com o Elementor Explicar como o Elementor É dinâmico Como é fácil de mexer De dar manutenção Que às vezes eles mesmos Podem dar manutenção E um monte de vídeos Na internet também Que ensina Então você tem que vender Como uma coisa Vantajosa para a agência E é muito simples Você saber, por exemplo Se os sites deles São feitos com o Elementor Por exemplo Vou entrar aqui No site do Rocket Dropship Que é uma estrutura completa Para infoprodutores Que eu ensinei a criar no canal Né? Tem essa extensãozinha aqui Que você pode instalar No seu computador Essa daqui Só você jogar esse nome No Google Extensão Aí você instala Que aí ele te fala Como que o site foi feito Ele está falando Que foi feito com WordPress Com Elementor Está vendo? Então WP Rocket Então ele consegue Identificar como que o site Foi feito com as tecnologias Que o site usou Então você consegue saber Se eles fazem site Com WordPress E Elementor Ou não Entendeu? Além de poder Moldar o layout Do site Do jeito que você quiser Você pode até Sugerir a eles Criar layouts Para você replicar Né? Então às vezes Eles já trabalham com sites Mas não tinham tido ainda Essa ideia De criar o layout Para você replicar Eu já trabalhei Com agência sim também Uma agência lá de BH Que antes eles passavam Para mim os sites Assim Né? Só com um briefing Para que eu montasse o layout E depois eu falei Para eles Que eu trabalhava Com outras agências também Que elas passavam o desenho E aí depois Eles começaram A passar o desenho Dos sites Para mim Para mim fazer Entendeu? Então às vezes Você pode até sugerir Isso para eles E eles acham Até mais interessante Um outro ponto aqui Agora Se eles já Trabalharem Com WordPress Elementor Podem existir Duas situações Essa daqui é bem importante Na primeira situação Os sites Que eles fazem Ou que eles tiverem feito Podem ser feios Mal feitos Mal organizados Ou lento Nesse caso A sua vantagem Será ter um bom portfólio Então por isso Que eu falo para vocês Tem um portfólio É importante Você não precisa de clientes Para poder ter um portfólio Você pode criar um portfólio Com sites Que você já tenha feito Por exemplo Aqui no canal Aqui no meu site Tem uma página Escrito sites Que é essa página aqui Olha só Que bem organizado Que está isso daqui Bonitinho Com esse recurso de imagem Que eu já ensinei No canal Em um vídeo Inclusive Está vendo E aí Eu tenho aqui Um portfólio De sites Sites fictícios Eu recebo muito proposta Por conta desses sites aqui Que as pessoas veem No meu trabalho Eu nem exponho Os sites de clientes Que eu faço aqui Então só com base Nesses trabalhos aqui Que eu fiz Que a pessoa consegue ver Que o meu trabalho É um bom trabalho Ela já me faz proposta Entendeu Então é muito importante Você ter um bom portfólio Então Se a agência Faz sites E os sites delas Não são tão legais assim Você tem uma oportunidade De mostrar Que o seu trabalho É muito bom E que você vai chegar Para agregar com eles E o fato De você fazer um site E você não precisa nem falar Só o fato De você mostrar O seu portfólio E eles vão ver Que é um bom portfólio Por si só Já vai te ajudar A vender o seu trabalho E já vai te ajudar A fechar essa parceria Na segunda Na segunda situação Que eu falei Às vezes eles já fazem Sites bem feitos De todas as formas Um layout bem feito Bem otimizado E nesse caso Mais ainda Ter um bom portfólio É o que vai te fazer Vender Porque Quando a agência Ela já é muito boa Já faz sites Muito bem feitos O que acontece Eles tem muita demanda Então eles estão sempre Procurando pessoas novas também E aí Ter um bom portfólio Realmente É saber criar sites Bem feitos Por si só Já te ajuda A fechar essa parceria Entendeu? Então Finalizamos aqui O tópico de como abordar E com base Nessas informações Você vai montando O seu texto Coloca O link do seu portfólio Seria muito legal Que você fizesse Um site seu também Com as informações Da sua empresa Aqui né Com as informações Com as suas informações Com o seu portfólio Assim bonitinho E bem organizado Ter um bom portfólio Pessoal É muito importante E se você tem dificuldades Com criação de layout Assiste a nossa playlist De design aqui do canal Já dei dicas de design Já ensinei a criar banners No Photoshop E no Canva Já fiz dois vídeos aqui De análise de sites Então eu peguei vários sites De inscritos Que mandaram pra mim E disse o que é que Eu faria pra poder melhorar Então tem muito material Nessa playlist de design Que pode te ajudar A melhorar o seu portfólio Tá? Como que funciona a parceria? O pessoal tem muita dúvida Sobre isso também Às vezes a pessoa acha Ó, até escrevi aqui Muitas pessoas têm ideia errada Sobre esse tipo de parceria E acham Que você vai ser Como um sócio da agência Então eu recebo muito Essa pergunta Quantos por cento Que eu vou cobrar Com quantos por cento Que a agência vai ficar E não é isso Não tem nada a ver com isso Você será um prestador De serviço Tá? Então Você vai conversar Com essa agência Você vai falar pra ela Por exemplo Tá? Tô dando um exemplo Um site institucional Você vai falar Que você cobra mil reais No site institucional Vamos supor Aí essa agência vai pegar isso Como um preço De custo De produção Lá pra esse tipo de serviço Então ela vai pensar Poxa Eu vou gastar mil reais aqui Com o prestador de serviço Então eu vou cobrar Pelo menos uns três mil Que aí já é o custo Né? Do salário do UX Design Que vai criar o layout Gastos Aqui que a gente vai ter Imposto Tudo mais E ainda vai sobrar Um lucro legal Entendeu? E aí ela vai repassar Esse valor pro cliente Você não vai ter nem contato Com o cliente Na maioria das vezes Ela só vai te passar O briefing Ou o layout Pra você criar E você vai criar Vai entregar pra ela E é isso Você não vai ter Contato com os clientes Você não vai ser sócio Dela em nada Você vai ser um prestador De serviço Entendeu? Você fala Eu até coloquei aqui Você fala a sua tabela De preço E negocia Até chegar num acordo Então às vezes Por exemplo Você cobra mil Mas ela já tem Pessoas que fazem Serviço pra ela Por setecentos Se valer a pena pra você Levando em consideração Que pode ser que venham Bastantes projetos Dessa agência Às vezes compensa Você baixar um pouco Seu valor Pra poder Se adequar ao valor Que ela pode pagar Entendeu? Eu tinha deixado aqui Onde encontrar Mas é porque Ele subiu Ele desceu Tá aqui Aí o sete E o seis Que era o que tava Aqui embaixo Subiu aqui pra cima Então vamos continuar O seis Com quantas agências Entrar em contato? Eu deixei um tópico Aqui pra falar Com quantos Forem suficientes Pra você fechar A sua parceria Então você vai Entrar em contato Até você fechar Não é entrar em contato Com dez E reclamar Não Tá pessoal? É entrar em contato Com muitas As pessoas têm Uma ideia muito Errada De conversão Ninguém entra em contato Com dez clientes E fecha dez Ou fecha cinco Ou fecha quatro Às vezes a gente precisa Entrar em contato Com cinquenta Pra fechar um ou dois Entendeu? Então pra quanto mais Agências você Mandar E-mail Mensagem Direct Quanto mais agências Você entrar em contato Maiores vão ser Suas chances De fechar A parceria Então entre em contato Com o máximo Que você conseguir Agora Se você já tiver Entrado em contato Com muitas Tipo umas cinquenta Assim E não tiver tido retorno Aí você tem que começar A refletir Tem que começar A pensar Se o seu portfólio Tá bom Eu nem digo Se a COP Tá boa pessoal Porque pra ser bem Sincera Na minha experiência A COP É só pra você Reorganizar as ideias Lá na mente Do dono da agência Mas Dono de agência Já tem site Já faz trabalho Com marketing Já sabe da importância De um site Já sabe que vende Já sabe que as pessoas Precisam Só precisa convencer ele Não O que vai convencer ele Vai ser o seu trabalho Bom Porque eles tem muito receio Também de contratar pessoas Que fazem um trabalho Mal feito Porque existe demais Mal profissional Entendeu Então Ter um bom portfólio Que nem eu te falei Vai te fazer Vai te ajudar demais A vender Então você tem que começar A refletir Olhar Se você não tá fazendo Só replicando o layout Por exemplo Que eu ensinei Se você Soube combinar bem A paleta de cores Se você Se você criou O site bem feito Então Tem que refletir Sobre o seu portfólio Mas Entre em contato Com a maior quantidade Que você conseguir Com quantas Seriam o ideal Pra você fazer parceria Eu coloquei Que isso depende muito Mas o ideal Seriam umas quatro Por quê? Uma parceria só Não vai te fazer Ter clientes Recorrentemente Tem vários tipos De agência Eu tenho agência Que me manda Vários sites Eu tenho agência Que manda Vários sites Que são baratos Tem umas Que manda Só site caro Tipo só loja Tem umas Que mandam Só site caro Mas só de vez em quando Entendeu? Então você tem que Fazer parceria Com quantidade de agências Que dê Pra você suprir A necessidade Mas que Mande um fluxo legal Se você fizer parceria Com uma só Que manda todo mês Cinco sites Pra você Maravilha Então você precisa Só de mais uma Ou mais duas Pra poder compor Que às vezes Essa que manda Pra você Mandou só sites baratos E aí você não chega No valor que você quer Mas o ideal Assim O número legal É ter parceria Com umas quatro Beleza? Então é isso pessoal Esses foram os tópicos Que eu separei Aqui pra conversar Com vocês Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se tiver alguma dúvida Deixa nos comentários Assista a playlist De design De marketing Se você gostou Deixa um like Aqui no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber uma notificação De sempre que eu postar Um vídeo novo por aqui Me segue nas minhas Redes sociais Pra gente poder Interagir por lá E clica no link Que eu vou deixar Aqui na descrição Pra ir direto Lá pro meu canal VIP do Telegram Tá bom? Então é isso Um abraço Até a próxima Tchau!